E agora dá certo. Boa noite, gente. Meu nome é Vinícius, eu faço parte do Ministério de Música do Joguk. E essa música... Essa música nasceu em um momento, não muito tempo atrás, em que eu várias vezes duvidei da minha própria fé. E essa música veio pra me lembrar, e se Deus quiser pra lembrar muito de vocês também, que nesses momentos a gente tem um Deus pra contar. Um Deus que é o nosso tudo. Um Deus que é a melodia perfeita. Um Deus que é o nosso tudo. Tudo em meu nada Quem me mostra onde ir Mesmo sem ver Tu me faz crer quando não vejo Quando nada sinto Me chama a viver Sei que teu silêncio Sei que esconde a minha força A melodia perfeita Em cada passo Em cada passo o meu erro Eu sei Eu sei que tu és O calor que mesmo na sombra me aquece Tu és luz Tu és luz que ilumina a escuridão Tu és luz que ilumina a escuridão Eu sei que teu silêncio Eu sei que teu silêncio Eu sei que teu silêncio E mesmo na sombra me aquece Tu és luz que ilumina a escuridão 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 E ainda assim E ninguém cujo e fingo de ti não precisar Mas teu calor me alcança E quando a fé me faltar Lembrarei das maravilhas que me fizeste Que o tempo tu me deste com o sol a brilhar Sei que tu és calor que mesmo na sombra me aquece Tu és luz que ilumine quando a fé me faltar Lembrarei das maravilhas que me fizeste Que o tempo tu me deste com o sol a brilhar Sei que tu és calor que mesmo na sombra me aquece Tu és luz que ilumina a escuridão 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 Tu és luz que ilumina a escuridão